E aí, pessoal, eu sou o Renan e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a curiosa admiração que o Piglin tem sobre o ouro. Peço apenas que deixem um like aqui no início do vídeo e que também compartilhem. E agora vamos iniciar. E olha, recentemente eu fiz esse vídeo onde eu fiz uma análise de algumas imagens que estão no Instagram oficial do Minecraft no qual eu falei sobre algumas pistas que podem chegar na atualização do Nether e percebi que muitos estão querendo saber mais sobre o update que o jogo vai ter. Logo, decidi falar sobre um dos mobs que prometem movimentar bastante a dimensão do Nether que é o Piglin. O novo mob é uma criatura com membros humanoides, no entanto, com a cabeça de porco ou javali que o deixa com aparência bem sinistra. E assim como o Zombie Pigman, ele pode também carregar uma espada de ouro ou então uma besta com mais um acessório que é um cinto também de ouro. O ouro vai ser o assunto principal desse vídeo. Normalmente no Overworld, os jogadores acabam dando preferência para outros minérios quando querem construir armas, ferramentas e armaduras, priorizando o ferro e o diamante devido a questão da eficiência e resistência serem melhor. Porém, o ouro é um minério cobiçado em vários games e também na vida real. Poucas gramas de ouro podem valer muito dinheiro. E apesar de que no Overworld não haja tanto interesse pelo minério amarelo, na dimensão do Nether a coisa será diferente. O Piglin tem um grande fascínio pelo minério, e tudo começou nesse vídeo, que exibe ele protegendo seu baú com itens de ouro. Ele é um mob de comportamento agressivo, e não apenas com o nosso personagem, mas também com algumas outras criaturas. Arrisco-me a dizer que sua agressividade seja para afastar o perigo da sua riqueza, que está pelo Nether. E o legal desse comportamento é que normalmente é o nosso personagem versus todas as criaturas hostis, mas agora não. Se for seguir assim, as próprias criaturas hostis vão se enfrentar na dimensão, como uma disputa de regiões, mudando essa visão de que sempre somos um intruso. Mas bem, apesar do comportamento agressivo, existe algo interessante. Nós podemos usar uma armadura de ouro, e a partir disso, nós vamos poder nos aproximar dos Piglins. O ouro é realmente tudo para eles, capaz até mesmo de mudar o seu comportamento. Entretanto, caso a gente abra o seu baú, aí não importa, ele voltará a ser agressivo. Por sua vez, caso o jogador use a armadura e se aproxime de modo amigável, será possível fazer negociações. Isso é muito legal. Apesar de não haver muitos detalhes, saibam que nós vamos poder dar a barra de ouro, e ele nos dará um item em troca. Que infelizmente, ainda não sabemos o que é, mas eu estou bastante curioso para saber. Qual item vocês acham que será esse? Escreve nos passos de comentários. E bem, pessoal, como vocês viram, os Piglins vão chegar, contudo, na atualização do Nedron, e parece que não serão mobs nada simples. Eles serão agressivos, protetores de suas riquezas e negociadores, movimentando assim uma moeda pouco usada no game, o ouro. E agora eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto. Diga nos comentários o que vocês acham desse interesse deles sobre o ouro. E caso saibam de mais algo, de mais algum detalhe, podem ficar à vontade para comentar também. Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!